Arrumei uma namorada que era danada de feia Ela deu o nariz curado e ela faz dar uma orelha Ela tem a perna torta e levou a sobrancelha Onde eu saí com ela como para na cadeira O bairro que ela morava chamava a consolação Quando ela veste saia parece uma assombração Ela tem a perna fina igual vara de rojão O sonho dela parece dois faróis de caminhão Levê-la no hospital, veja só o que aconteceu O doente no hospital, de medo todo morreu O doutor que tava perto, o alimento faleceu O povo está dizendo que ela fugiu do museu Moça feia igual é essa, como tu não nasci mais De tão feia que ela era, parecia satanás Por causa da moça feia eu perdi o meu cartaz Adeus minha moça feia que eu vou pra Minas Gerais É isso aí Vá de posse Vá de posse Vá de posse Vá de posse Música Abra a porta, meu bem, abra a porta Abra a porta que eu tô chegando agora Vem amarrar pelo maço da salva de Vem apertando esse meu voão na espora Abra a porta, meu bem, abra a porta Abra a porta que eu tô chegando agora Vem amarrar pelo maço da salva de Vem apertando esse meu voão na espora Saí de casa pra levar uma boiada Foi o meião que precisa sobreviver Foi viajando de quebradas e quebradas Eu vi o rio do banco da noite descer Parei o carro, desarriguei a tropa Pois a casera não me deixava com ele Deitei na rede enquanto eu vi a lua Deitei no sangue com saudade de você Abra a porta, meu bem, abra a porta Abra a porta que eu tô chegando agora Vem amarrar pelo maço da salva de Vem apertando esse meu voão na espora Abra a porta, meu bem, abra a porta Abra a porta que eu tô chegando agora Vem amarrar pelo maço da salva de 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 Cantava lá no estante, representava-nos que eu lá na quebrada A voz é uma dança e uma dança Foi a saudade, a terra e o santo que ela adorou O serbo poeira e o público no descanso E pra vocês a vitória me indicou Abra a porta, meu rei, abra a porta Abra a porta, meu rei, abra a porta Me amarrado pelo vaso da saudade Me abertando esse meu coro esplora Abra a porta, meu rei, abra a porta Abra a porta, que eu tô chegando agora Me amarrado pelo vaso da saudade Me abertando esse meu coro esplora Eu cortei as flores do caminho Meia boiada, meia tropa, não pesou Porque eu vivo no canto de uma rosteira A imagem rindo de você, meu grande amor Pois essa noite é o seu gelador Eu encontrei um cunhado de cansaço E pra vocês a vitória me indicou Abra a porta, meu rei, abra a porta Abra a porta, que eu tô chegando agora Me amarrado pelo vaso da saudade Me abertando esse meu coro esplora Abra a porta, meu rei, abra a porta Abra a porta, que eu tô chegando agora Me amarrado pelo vaso da saudade Me abertando esse meu coro esplora Abra a porta, meu rei, abra a porta Nem quem me adianta, me venha acelar E a felicidade não me acompanhar Valeu, bolestinha, meu coração Vá pro meu sertão, eu quero voltar Ter a matemática, plantar passará Fazer tal volada, começa a cantar Com satisfação, arrem o currão Cortando o estradão, sai a galopar E vou escutando o galo esperança Via cantando, hoje em que te vá Em nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Nesta nova vida aqui da cidade Em tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me querem Mas não me movem, eu tenho pensado Eu devo roteir, a esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando, porra, eu tenho pensado Que saudade e bênção do canto e do mato No nosso regalo, que faz os campinhos Algo que eu ia, pra ser de cano Da vida, da boa e da artista ali Me trouxe em branco, daquela pista O que eu ia, pra ser de cano Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também sim Estão fortaleado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de vida A minha mãezinha, já telegrafei E já me cansei Eu sou bem guiado pelas mãos de vida Eu sou bem guiado pelas mãos de vida O que eu ia, pra ser de cano Eu sou bem guiado pelas mãos de vida A minha mãos de vida, quem me viu nascer Pra o seu sonhando, o galo me ver O galo criando, o escurecer A lua prateada, pra andar de estrada Para é uma moiada, a vez de anoitecer Eu preciso ir, pra vir tudo ali Foi lá que nasci, não quero morrer Eu tinha uma vida boa, mas a Bel minha passou a risca do barril Eu tinha dois moinhos carreiros, muito bom, muito chiqueiro E um cavalo, fã, um marriado Espinelda, cartucheira, cartor de vacada inteira E um arroz ao do baião Eu pego de andar com perda, não vou pegar a carta de vergonha Tá gostoso? É É o licente, é o licente E aquela outra pretinha velha, tá por aí também fácil? Ah, com uma, tudo mundo tá pra cima E aquela outra pretinha velha Ah, ela sempre tá descendo Tá descendo Tá com mais de grande manhã, né? Mais no meio do dia, a velha desce? Desce? É, bom, tá aí, tá aí, tá aí Não, 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 não Hã? Marca? Pera? É que eu vim hoje e falei, ah, hoje, por favor Eu tô que nem o guardinho do barco Então eu vou abrir a cabeça pra você Ah, eu vou ter que ir embora trabalhar É o domingo, né? Eu vou ter que ir embora trabalhar, rapaz Eu vou ter que ir embora trabalhar, rapaz Eu vou ter que ir embora Você tá querendo ter filmado pra ver Faz sorte Não, não, pode virar, pode virar Pode virar Fazドン Você tá maior? Se eu volto até meio do dia Não, pode vir você ir primeiro Pode virar Eu vou ter... A professora Boa A professora Boa